Música Vem, 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 vem Escorra, vem, escolra, vem Vem, para o segundo Vem, vence, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Essa bandeira, com essa molezinha Bala E essa molezinha Chega de uma oportunidade igual Vem, meu irmão, que vamos Não, vou apertar as mãos Estão treinando três dias O terceiro treino, o terceiro treino de bola, a bola presente, o terceiro treino, ok. Fa, 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 faz.